Mais uma noite Mais uma noite, garanto, você iria gostar Mais uma noite, ficar ao seu lado, sentir seu calor Outra noite é o quanto eu queria, sentindo a alegria de te dar amor Vedia champanhe, talvez um bom vinho, ouvindo baixinho aquela canção E beijando o seu rosto lindo, sentir que é enfim do amor e a paixão E fazendo todas as coisas, que com o homem que ama A gente prasmas não diz Eu confesso, depois de outra noite passada contigo, eu seria feliz Mais uma noite, garanto, você iria gostar Mais uma noite, ficar ao seu lado, sentir seu calor Outra noite é o quanto eu queria, sentindo a alegria de te dar amor Pedir a champanhe, talvez um bom vinho, ouvindo baixinho aquela canção E beijando o seu rosto lindo, sentir que é enfim do amor e a paixão E fazendo todas as coisas, que com o homem que ama A gente faz, mas não diz Eu confesso, depois de outra noite passada contigo, eu seria feliz Para sempre, eu moro não diz Não diz Não diz O que é isso?